Música Meu povo, nesse momento a gente abre imagem, abre as imagens, com as imagens desse coletivo aí, porque um motorista de transporte coletivo, exatamente desta linha, desconfiou das características de três homens que fizeram uma parada na noite desta última terça-feira, por volta das 7h30, lá no bairro Lago Azul, Zona Norte de Manaus. Ele então decidiu passar direto, só que essa escolha, né, ele tomou, mas não esperava que os criminosos fossem atirar por três vezes contra o veículo dessa linha 356. O caso aconteceu nas proximidades de um condomínio, onde minutos antes aconteceu um tiroteio entre integrantes de uma facção criminosa. Durante esta ação, o motorista foi baleado de raspão no abdômen e o ônibus foi atingido por um tiro no vidro da frente, um do lado direito e outro do lado esquerdo. Todos os tiros foram em direção à cabine do motorista. Após o fato, o condutor, mesmo ferido, conseguiu ir ao prédio do 6º Distrito Integrado de Polícia, que é a central de flagrantes da Zona Norte, para formalizar a ocorrência. Na delegacia, ele contou que nenhum dos passageiros foi atingido, graças a Deus, e o caso será investigado pela polícia. Minha gente, que situação! Você já imaginou? Você finalizando o seu percurso, já querendo voltar para casa, e no momento em que você sabe que a atitude de muitas pessoas é criminosa, passa direto para se defender e acaba passando por essa situação. Mas sabe o que me deixa mais triste? É de saber que esses criminosos põem em risco a vida de um trabalhador, de mais um trabalhador, e nada está sendo feito. Atiram, não sabem de onde vêm essas armas. Fazem o que fazem e não é tomado nenhuma atitude. E quando é preso, acabou quem dá e solta. É isso que está acontecendo. A impunidade está tomando de conta e os bandidos, através dessa situação, põem em risco a vida de um trabalhador aqui no estado do Amazonas. Vamos de outra informação, sabe por quê? As polícias civis prenderam uma jovem pelo crime... Uma jovem, não! Prendeu um jovem pelo crime de homicídio em Barcelos. Sim, quem traz as informações é ele! O nosso querido Marcelo Bezerra, o lobo da informação. Coloca ele na tela. Em Barcelos, um jovem de 20 anos foi preso, suspeito de matar a pauladas ao céu da Costa dos Santos, de 21. O crime aconteceu no dia 23 de dezembro de 2019, na saída de um clube de festas da cidade. Na ocasião, os dois, que já tinham uma desavença, se encontraram. E o suspeito pegou um pedaço de madeira e partiu para cima da vítima, atingindo ao céu com golpes na cabeça. O suspeito foi levado para a carceragem da delegacia de Barcelos, indiciado por homicídio. Obrigado, Marcelo Bezerra. Estou aqui nessa, Leote. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nesta manhã de quarta-feira, um sargento da Polícia Militar foi esfaqueado, minha gente. Isso ao tentar reagir a um assalto em um ônibus, né? O Wanderlei Modesto tem mais informações pelo telefone. Ele já está comigo. Alô, Wanderlei Modesto. Meu dia, Luiz. Meu estratofênico da comunicação. Meu amigo, conta essa história para a gente, rapaz. Um sargento tentou agir contra um assalto e acabou sendo baleado. Pois é o seguinte, eram quatro homens que estavam dentro do ônibus 028 que faz limpo viver melhor. E quando chegou aqui no semáforo, próximo a um posto de gasolina, eles anunciaram o assalto. O sargento, o Cavalcante, que possivelmente é lotado no município de Itacoatiara, essa informação que nós temos, tentou reagir ao assalto. Um dos bandidos estava armado com um revólver calibre 38 e três com faca. Eles tentaram, o sargento, no momento exato, que tentou revidar, que tentou reagir ao assalto, foi furado no braço e na cabeça. Os bandidos fizeram o verdadeiro arrastado por outros. Eu sou aqui próximo a um posto onde foi deixada a roupa do sargento. E também tem outra roupa ali. São roupas de pessoas que foram furadas dentro do ônibus. Não só o sargento foi furado, como também uma outra pessoa foi furada. E o sargento, Luiz, ele está internado nesse momento no processo com o João Lúcio. Não sabemos ainda o estado de saúde dele. Só sabemos o primeiro nome dele, que é Cavalcante. E os bandidos fugiram para uma área de mato que tem aqui na Marques Leixeira, que dá acesso ao conjunto João Bosco. Eles estão emprenhando o mato. A polícia está fazendo aqui uma verdadeira varredura, está na área para ver se localiza esses quatro elementos. São pessoas nocivas da sociedade, são bandidos perigosos que estavam armados com um revólver KB-38 e com faca. Alguma pergunta, Luiz? Não, meu amigo. Fica tranquilo. Muito obrigado pelas informações. Olha só, deixa eu dizer uma coisa. Qualquer nova informação, você liga para a gente que você entra no ar aqui conosco. Está certo? Está certo, Luiz. Nós estamos aqui voando baixo, percorrendo as vírgulas urbanas de Manaus para trazer a notícia em primeira mão. E tudo isso que eu estou conversando com você aqui, nós vamos entrar com detalhes no programa Na Mira de amanhã ou a qualquer instante, se um fato extraordinário chamar a atenção da nossa equipe de reportagem. É como sempre eu digo, se você não quer que o senhor não apareça, não deixe que o crime aconteça. As imagens são de Shell, reportagem de Vanderlei, se bem que não tem imagem, né? Eu estou com o telefone, que negócio é esse, rapaz? Bom dia, Luiz. Está certo, meu amigo. Muito obrigado. Agora, enche a tela aí, Marcão, mais uma vez, para a gente acompanhar essas imagens que foram gravadas por celulares no momento do ocorrido. Está certo? São imagens que foram gravadas no momento do ocorrido. Agora, Leote, eu vou pedir para que quando o Marcão cortar para cá, você traga bem próximo do meu rosto, mas não mostra muito o nariz, porque o nariz é grande. Agora, Gesiel, eu quero uma salva de palmas para a nossa querida Comissão de Direitos Humanos do Estado do Amazônia e do Brasil como um todo. Uma salva de palmas para eles. Está certo? Mais uma vez, a vida de um policial militar está por um fio, por culpa dos senhores. Sim, por culpa dos senhores. Por defender esses bandidos que tiram a vida de mulheres, tiram a vida de idosos, tiram a vida de crianças, tiram a vida de todo, todo, qualquer ser humano. Por troca de drogas, por troca de celular, por troca de dinheiro. Mais uma vez, a vida de um policial militar está em risco. E eu não falo só por causa da vida do policial militar, não. Quantas e quantas vezes a gente mostra aqui alguém que morre por defender seus bens. Ah, mas a regra é não reagir ao assalto. A regra é o bandido não estar solto na rua. A regra é o bandido não sair impune por um crime que ele cometeu. A gente vê criminosos estuprando crianças, estuprando mulheres. São presos e soltos em audiência de custódia. E por culpa dos senhores que defendem toda vez bandido. Serão precisos mais quantas pessoas mortas para os senhores entenderem que a legislação que vocês votaram está permanente no Brasil, não serve mais. Até que ponto vai ser necessário chegar para entenderem que não há como a legislação continuar da mesma maneira? Essa é a pergunta que eu deixo para os senhores. Está certo? Vamos de WhatsApp, meu diretor. Coloca aqui na tela. Luiz, aqui na rua 1 e 1A do Armando Mendes, o vagabal taca um terror praticamente todo dia. Tem assalto e não vejo nenhuma viatura da PM passar por aqui. Ó, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A gente vai trazer aqui novamente, meu diretor, amanhã, está certo, eu vou trazer o telefone da Força Tática, trazer o telefone da ROCAM, está certo, justamente para a população ter acesso. Porque se as viaturas das polícias normais não estão aparecendo, a gente vai tomar a atitude de trazer para você os números, está certo, da Força Tática e da ROCAM para que vocês possam ligar para o Disque Denúncia, que com certeza eles vão aparecer lá. Está certo? Eu vou vir para cá comigo. Olha só, mais um caso de abandono de incapaz é registrado aqui na capital. Dessa vez, as vítimas são uma criança de 3 anos de idade e um deficiente, que é deficiente, na verdade, e um bebê recém-nascido. O caso aconteceu lá no Monticião, no Jorge Teixeira, na zona leste da capital e quem traz as informações é ela, a nossa querida Babi, na tela. Segundo a denúncia recebida pelos policiais, as duas crianças estavam abandonadas e passaram o dia todo chorando dentro de uma casa localizada no bairro Monticião. De acordo com informações da polícia, as duas crianças foram encontradas dentro desta residência localizada aqui na zona leste de Manaus. A vizinhança informou para os policiais que essa não seria a primeira vez que as crianças estavam trancadas e sozinhas dentro da residência. O que foi levantado no local lá preliminarmente é que eles já eram costumais a abandonar as crianças por alguns momentos e mais retornavam que possivelmente eles são usuários de drogas. Então a criança, mesmo com a presença deles, elas estão abandonadas de qualquer forma. O bebê de três meses e a menina de três anos que é deficiente foram encaminhadas para a delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente. No domingo, uma mulher foi presa depois de deixar as duas filhas de sete e quatro anos trancadas sozinhas em casa que pegou fogo no Liro do Vale, zona centro-oeste. Muito obrigado, Bárbara Mitoso, pelas informações, minha gente. Para você perceber como a sociedade hoje está doente, a pessoa sai de casa. Mãe, isso eu não vou destacar só sobre esse caso. Nós tivemos uma outra situação recentemente, não foi isso, meu diretor? Em que a casa pegou fogo com duas crianças e a mãe chega e diz que foi comprar pão? Que conversa fiada, gente. Que conversa fiada, que situação, meu povo. Tchau, Facebook, meu diretor. Coloca aqui na tela. A Taciana está dizendo assim, bom dia, Luiz, muito raro esse programa principalmente nos manter bem informados. Rapaz, é muito raro, não é isso que ela disse? Isso, é muito raro esse programa. Isso, que bacana. Muito obrigado, Taciana Cevalho, pelo seu carinho, viu? Sobe mais, meu diretor. Olha só, a reação do pessoal, a gente mostrando as notícias, olha a reação do pessoal. Meu Deus, pela fé, meu Deus, o pessoal assim, horrorizado por tudo aquilo que vem sendo apresentado aqui no programa na Mira. E a informação, a gente só tem que levar a informação a cada um de vocês. O Andresson Figueira, muita violência em Manaus, ninguém está seguro nesses ônibus da Zona Norte. Manda um abraço para a cara de Pinto Wanderlei, rapaz. Grande abraço, Wanderlei, a Taciana, comentou de novo, senhor, obrigado por mais um programa com o Luiz. Muito obrigado, minha querida, pelo carinho. Eu gosto muito de cada um de vocês, eu tenho um carinho muito especial por cada um, telespectador, que sempre está aqui conosco, né? Então, o passo é o seguinte, toda vez que tiver um programa na Mira no Ar, compartilhe no Facebook, vamos alcançar mais gente, justamente para trazer a informação verdadeira como ela é. Eu vou para o rápido intervalo, daqui a pouco eu volto, eu vou de frente. Não sai daí, não. Não sai daí, não sai daí, não sai daí, vai ou de frente.